Salve, família! Eu sou o Felipe, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo que, mano, vocês me pediram muito esse vídeo. Se você sabe o que é isso aqui atrás de mim, você sabe do que eu tô falando. Esse daqui é um reator de superfase. E o que um reator de superfase faz? Ou, no caso, o reator SPS. O reator SPS, ele transforma polônio em antimatéria. Isso mesmo, mano. O item final e mais bolado do mecanismo. Então, tipo assim, se você fez a antimatéria, basicamente você zerou o mecanismo. E esse, provavelmente, ou é o nosso último tutorial de mecanismo, ou pelo menos um dos últimos. Porque, mano, isso aqui é simplesmente o final do mecanismo. Então, se você não tá muito avançado nesse mod, então nem adianta tentar fazer isso daqui, mano. Porque, simplesmente, você não vai conseguir ou vai ser muito, muito difícil. Eu recomendo aí você dar uma olhada nos nossos tutoriais de mecanismo. Porque neles eu ensino do início ao fim como você faz pra avançar no mod do mecanismo. Então, como esse tutorial aqui é um tutorial bem avançado. Quem pegou a referência aí sabe do que eu tô falando. Mas, como esse aqui é um tutorial bem avançado, eu não vou ensinar a fazer crafting. Porque, mano, se você chegou nisso daqui, você já sabe fazer todos os craftings do mecanismo. Se você não sabe, então volta e vê os tutoriais. Mas eu vou ensinar a fazer esse reator aqui e vou dar algumas dicas de como você pode fazer pra melhorar ou pra aproveitar ele da melhor forma possível. Primeiro, vocês estão vendo aqui que eu tenho esse blocão gigante aqui na minha frente? Isso daqui é uma Induction Matrix. E eu tenho o tutorial dela aqui no canal. Isso aqui é uma bateria zona enorme. Na verdade, pode ser enorme, né? Ela pode ter o tamanho que você quiser. Mas é uma bateria zona do mecanismo que funciona pra armazenar quantidades absurdas de energia. E aqui dentro, basicamente, eu tô com o Ultimate Induction Provider. Vários deles, por isso que ela tá muito grande assim. E tô com alguns Ultimate Induction Cell. Cada Ultimate Induction Cell pode armazenar 1.60 Tera FE. Ou seja, trilhões de energia. 1.60 trilhões de energia. E a Induction Provider, ela simplesmente serve pra transferir energia, tá? Então isso aqui faz ela transferir uma quantidade maior de energia quanto mais dessas você tiver na sua bateria. Então vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho várias dela. Deixa eu colocar aqui de volta. E aqui na parte de baixo, eu tenho várias Ultimate Induction Cell. Só pra gente conseguir armazenar os 12.8 Tera FE de energia que tá aqui. Por que que eu tô mostrando essa Induction Matrix aqui, velho? Porque simplesmente, o SPS, que é o nosso reator de superfase, ele precisa de muita, mas muita, mas muita energia pra funcionar. Então eu recomendo que você tenha uma bateria dessa carregada. Quanto maior e quanto mais energia ela conseguir armazenar, melhor. E quanto mais energia ela conseguir transferir, melhor também. Pra você conseguir alimentar esse reator aqui. E você usa aí qualquer reator de fissão ou de fusão pra encher essa bateria. Porque se você não tiver uma bateria dessa aqui, mano, você vai precisar de vários reatores de fissão, com várias turbinas industriais ou vários reatores de fusão, pra você conseguir dar conta de gerar energia suficiente pra esse reator aqui. Então, mano, olha só. Aqui a gente tem 12.8 Trilhões. Se eu pegar esse cabo aqui e colocar, e tirar esse Creative Energy Cube daqui, vocês podem ver que ele não desce com tanta velocidade. Mas, ó, uma bateria dessa daqui, que é até relativamente simples de fazer, você consegue fornecer energia suficiente pra poder colocar o reator pra funcionar. Daí a gente vai precisar de, basicamente, muito polônio. Porque, olha só, vou tirar isso daqui, velho. Olha isso aqui, tem milhão de MB de polônio aqui. E olha a velocidade com que ele tá descendo, mano. Isso aqui gasta 2.000 MB por tic de polônio. E tá vendo que eu quebrei esse cabo aqui, ó? Então, ele era radioativo. Então tá cheio de partícula aqui. Pra tirar radiação, se você não se importa em utilizar comandos, você pode dar o barra MAC Radiation Remove All. Que aí ele vai tirar a radiação daqui. Então, não recomendo quebrar esse cabo de polônio aqui, tá? Mas olha só, velho. 700.000 MB de polônio aqui já tinha 1 milhão. Então isso aqui gasta muito polônio, velho. Você vai ter que ter uma reserva de polônio gigantesca pra conseguir gerar polônio suficiente pra isso aqui, velho. É absurdo isso. E daqui, ele gera a nossa Antimatéria. Então ele tá gerando aqui uma quantidade de Antimatéria. E quando ele gera 1.000 MB de Antimatéria, a gente consegue jogar ela numa Chemical Crystalizer e transformar no Antimator Palette. Ou Palette de Antimatéria, sei lá como é que se chama isso. Você consegue armazenar Ultimate Chemical Tank pra armazenamento de gás. Ou você pode simplesmente jogá-la direto na Chemical Crystalizer. Dessa forma aqui. E daí, quando ela encher aqui 1.000 MB de Antimatéria, ela vai transformar em uma Antimator Palette. Mas, beleza, Felipe, você já falou pra caramba aí. Então, vamos direto aí pro tutorial, porque, né? Senão esse vídeo fica enorme. E pra fazer o nosso reator, o que a gente precisa? A gente vai precisar de SPS Casing, Reactor Glass, SPS Port e Super Charged Coil. Esses 4 itens aqui, com eles, a gente consegue fazer o nosso reator. E pra fazer a base do nosso reator, a gente vai precisar, basicamente, fazer um 3x3. Então, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nesse 3x3 aqui, a gente pode colocar mais 3 de cada lado. Deixando sempre uma pontinha aqui. Então, fazendo assim, ó. E prontinho. Faz esse mais aqui, sempre deixando essa pontinha aqui, ó. Porque nessa pontinha, a gente vai precisar colocar um SPS Casing. Dessa forma aqui. E depois, a gente vai precisar colocar mais um em cima de cada um. Porque a gente vai precisar colocar, agora, um de cada lado, assim. Pra formar esse esquema aqui. Ele ficando com esse formato aqui, ó. Pra vocês verem direitinho. A gente pode tirar esses daqui, da pontinha. Pra ele ficar assim. Daí, a gente pode subir aqui, ó. 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3 aqui. E aqui também. Feito isso, a gente pode colocar um bloquinho aqui. E um do lado. E quebrar esse. Pra ele ficar com esse aspecto aqui, ó. Pra ele ficar nessa pontinha aqui. Então, eu posso colocar um aqui, um aqui. E quebrar esse. Aqui, quebra esse. E aqui, quebra esse. Ele vai ficar desse formato aqui. É um pouquinho complicado de entender. Mas vocês vão ver aí que no final vai dar tudo certo. Depois, a gente pode subir mais 2 aqui em cima deles. E a gente pode subir isso aqui de bloco de vidro. Né? No caso, não o bloco de vidro. Mas o reactor glass. E depois, a gente coloca mais 3 aqui. E a gente faz isso de cada lado. Pra gente ter esse formato aqui, ó. Que é o mesmo formato que a gente tem na nossa base. Aqui nas laterais também. Então, sobe isso aqui de vidro. E depois, no meio aqui, coloca mais 3. Depois, com o nosso SPS casing. A gente vai subir nesse jeito aqui, ó. Colocando um de cada lado. E mais 3 em cima aqui dos nossos 3 blocos de reactor glass. Depois, a gente coloca um aqui. Pra poder colocar um aqui. E quebra pra ele ficar com essa pontinha aqui pra dentro. E no final, coloca o resto todo de vidro aqui em cima. Eu tô falando vidro aqui toda hora, galera. Mas é reactor glass, tá? E não o vidro comum. É o vidro de reator. E pronto. Basicamente, a estrutura do nosso reator SPS tá pronta. A gente precisa abrir aqui nos meios dele. Então, tem que ser no meio certinho, tá, galera? E colocar um SPS porte em cada um. E não só no meio aqui, mas no meio de cima. E de baixo também. Então, eu já vou quebrar aqui, ó. Pra gente poder passar a energia aqui por baixo. E vou colocar um SPS porte aqui. E um SPS porte aqui em cima também. Porém, enquanto a gente tá aqui dentro, a gente vai colocar o super charge de coil em cada um desses. Então, eu vou colocar ali em cima também. Um super charge de coil ali. E vou abrir um buraquinho aqui pra eu poder sair. E no final, que eu esqueci aqui, galera. A gente tem que colocar o nosso SPS case aqui embaixo também, ó. Porque senão fica faltando nessa parte de baixo. E prontinho. Nosso reator tá pronto. E ele tá em status idle. Porque ele não tá recebendo nem o polônio. E nem a energia. Só que a gente vai precisar abrir dois aqui. E colocar mais dois SPS porte. Um deles vai ser a entrada de polônio. E o outro vai ser a saída da antimatéria. E pra configurar isso, a gente vai precisar de uma configurator. Segurando o shift. Clicando com o botão direito aqui. E a gente muda ele pra output. E ela fica vermelhinha assim. Agora a gente pode simplesmente puxar aqui, ó. Deixa eu tirar esse carinha daqui. E passar ele aqui pro outro lado. Que ele vai ser uma saída aqui. De energia. Pra gente poder puxar pro nosso reator. Então eu vou puxando aqui. Até chegar aqui. E posso puxar aqui pra cima também. Pra cada uma das nossas SPS porte. E todas as minhas SPS portes já estão recebendo energia. E agora só falta a entrada de plutônio. Eu vou pegar aqui um Creative Chemical Tank. De polônio. E eu percebi aí que eu falei plutônio várias vezes, galera. Mas é polônio, beleza? Então, desculpa aí. Mas é polônio. Vou colocar o Chemical Tank aqui. E vou pegar um Pressure Zed Tube. Pra gente poder passar o nosso polônio pra nossa SPS. Então eu vou vir aqui no nosso Chemical Tank. Configurar que a saída de cima é um output ao invés de um input. E olha só, mano. Já tá funcionando. E já tá gerando a nossa antimatéria. E como eu disse. Você pode pegar um Pressure Zed Tube também. E trazer a antimatéria pra cá. E colocar ela numa Chemical Crystallizer. Que a Chemical Crystallizer vai receber a antimatéria. E a energia aqui. E assim que ela atingir 1000 MB de antimatéria. Ela vai transformar isso aqui em Antimator Pallet. E olha só. Vai completar 1000 MB aqui já já. E começou a transformar em Antimator Pallet. E assim que ele terminar de fazer isso. Vai aparecer a antimatéria aqui pra gente. E é isso, galera. Antimatéria criada. E agora você pode pegar isso daqui. E usar pra fazer os upgrades da armadura do mecanismo. E várias outras coisas. E pode ficar tranquilo também. Que esse reator aqui. Ele não explode. Então se o polônio acabar. Se a antimatéria encher toda ali. Por acaso você estiver armazenando ela num tanque. E ela encher por completo. E não conseguir produzir mais antimatéria. O reator vai parar também. Se a energia acabar. O reator vai parar. Então o máximo que ele vai fazer. É parar de funcionar. Ele não prejudica em nada o seu mapa. A não ser sugar a energia que você gera. Mas isso aí. Você tendo uma bateria dessa daqui. Já vai resolver tranquilo. Então família. Vocês pediram muito aí o tutorial. De como fazer a antimatéria. Tá feito aí pra vocês. Tentei trazer da forma mais simples possível. E mano. Se você curtiu esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Não esquece de deixar o seu like. E se não for inscrito no canal. Mano. Se inscreve aí. Que ajuda a gente demais. É isso aí família. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Valeu. E fui.